Senhor Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Antônio Carlos Moretti Permudes, Deputado Federal Eduardo Bolsonaro, Senhor Comandante da Aeronáutica no período de 17 de dezembro de 99 a 2 de janeiro de 2003, Tenente Brigadeiro do Ar Carlos João Meida Batista, em nome de quem cumprimento a todos os presentes. Antes de tudo, quero agradecer imensamente a presença de todos os senhores e senhoras que com suas presenças enaltecem e abrilhantam esta cerimônia, que se reveste de profundo significado, tornando esse momento ainda mais emocionante e especial. Quero agradecer também àqueles que não puderam estar neste recinto, mas estão acompanhando a cerimônia do Salão Azul, que está sendo transmitido diretamente. Então, o meu abraço e meu muito obrigado também. Hoje, deixo o serviço ativo da Força Aérea Brasileira e este é o momento de externar toda a minha gratidão e alegria por esses anos maravilhosos dedicados ao Comando da Aeronáutica e ao Serviço da Pátria. Agradeço primeiramente ao senhor Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Bermúdez, por ter me concedido a honra de comandar o Comando-Geral de Apoio, de forma cortês e amiga, ter acolhido a minha passagem para a reserva nesta solenidade. Muito obrigado, Comandante. Agora, permitam-me voltar um pouco no tempo e alcançar o domingo de fevereiro de 1977. Fugindo do verão carioca, subi à serra para uma viagem de ônibus. Após cinco horas de estrada, desembarquei com uma mala na mão, entre montanhas e o céu de rameu. Na Escola Preparatória de Cadete do Ar, em Barbacena. Essa foi a primeira de muitas outras viagens que a Força Aérea proporcionaria a mim e que registrou o exato momento no qual a minha vida começou a ser colorida de azul. Das páginas iniciais desse álbum de recordações, ainda na Escola Preparatória de Cadete do Ar e na Academia da Força Aérea, fiz amigos que se transformaram em laços eternos de fraternidade e o imenso orgulho de pertencer à Turma 7780. É muito bom saber que estão aqui comigo hoje. Obrigado pela presença de vocês. Dos primeiros anos da carreira, como jovem oficial e aviador, ficaram as mais ternas lembranças de instrutores e companheiros de tripulação que, com seus conhecimentos e experiências, permitiram meu crescimento profissional, pessoal e o desenvolvimento profissional. Como piloto operacional de transporte, mais que a concretização do sonho pueril de voar, restou o orgulho de haver cumprido missões que levaram saúde, paz, comida, conforto e esperança a tanta gente necessitada de diferentes credos, cores e nacionalidades. No fluxo dessa trajetória, o aviador foi gradativamente cedendo lugar na Nacele, permitindo que o gestor pudesse desenvolver suas potencialidades em outras áreas, em especial na logística e na proteção ao voo, onde o administrador público esforçou-se por emprestar suas melhores competências e habilidades em prol da instituição. Dessas andanças, a Fábio me levou a conhecer quase todos os pontos desse imenso mapa chamado Brasil, além de outros tantos destinos no mundo, não apenas em pernoites fora de sede, mas também como residente local e experimentando os mais variados biomas do nosso país-continente, vivenciando a diversidade cultural além das nossas fronteiras. em diferentes escolas, esquadrões, bases, grupos, institutos, centros, parques, departamentos e comandos, por onde meu currículo teve a chance de fazer escala, em cada organização e em todas elas, uma mesma rotina. Pousei leve, completei-me com o que de melhor podia suprir, decolhei o destino seguinte com sobrepeso, por conta das amizades densas que me abasteceram em terra. Fazer amigos talvez tenha sido a maior recompensa por todos esses anos no aeronáutico. Quando perguntam sobre esse meu jeito natural de ser, ofereço uma explicação singela. Eu contrariei a tradição da caserna. Não adotei o sobrenome como nome de guerra. Escolhi usar o mesmo nome de batismo, pelo qual sempre fui chamado por familiares e amigos, desde a infância. Esse gesto, ainda que inconsciente, levou o Sérgio a acreditar que as relações do quartel eram mera extensão da casa, da rua onde nasceu e viveu até entrar na IPK. Transcorridas pouco mais de quatro décadas, a história comprovou quão sábia foi a minha crença, de que a FAB era a continuação da minha casa. O procedimento da educação dos meus pais, a ampliação do carinho daqueles que sempre me desejaram bem. Chegar ao posto de Major Brigadeiro do A jamais esteve nos sonhos do garoto que desejava apenas ser piloto militar. Penso ter sido distração do destino, misturada à benevolência dos chefes e superiores, somada à torcida dos meus amigos. Mas tendo aqui chegado, senti-me confortável e confiante para o exercício do General Lato. Porque jamais me faltaram comandados motivados e leais, juntando-se às orientações norteadoras e exemplos inspiradores, que me permitiram dedicar estes últimos oito anos para levar a bom termo as missões que me foram confiadas, e assim contribuir para oportunizar às gerações futuras uma força aérea bem melhor do que a encontrei ao descer daquele ônibus com a mala na mão há quarenta e tantos anos atrás. Por tudo isso, e com toda essa bagagem, o sentimento que transborda neste momento é o de gratidão. Há tantos nomes a serem pronunciados que seria impossível fazê-lo sem tornar esta solenidade desconfortável pela extrapolação do tempo. Assim, vale-me, do princípio basilar da instituição militar, para em nome do senhor comandante teronáutico, tenente-brigadeiro do ar Antônio Carlos Moret de Berrudes, agradecer a todos os meus comandados, pares e comandantes, aqueles que me conduziram em suas alas e me permitiram eu chegar nesse momento da carreira com imenso orgulho pelo caminho percorrido e por tantas realizações. Faço questão ainda de enaltecer o convívio salutário e profícuo em terras bandeirantes, com as forças co-irmães, polícia militar e as guardas municipais. E mais, a todos os representantes dos poderes executivos, legislativos e judiciários estaduais e municipais. Muito obrigado por toda a ajuda e cooperação. Ao transmitir solenemente o último cargo no serviço ativo, ao tenente-brigadeiro Batista Júnior, amigo, parceiro de tênis e melhor gestor com que já tive o privilégio de ombriar, desejo os melhores votos de sucesso à frente do mais importante comando logístico da nossa força. Deus o abençoe em mais esta missão e que, na companhia de sua esposa, Cristiane, desfrutem desta encantadora e fascinante cidade que aprendi a amar e admirar, que é São Paulo. agradeço a Deus por jamais ter permitido que me faltasse fé e coragem para enfrentar as turbulências mais severas e por me abençoar com tantas graças e maravilhas. reconhecimentos mais que especiais aos meus pais que me transmitiram tanto amor, uma sólida formação moral e educacional, aos meus irmãos que sempre estiveram ao meu lado, às minhas tias, irmãs da minha mãe, que sempre vibraram com minhas vitórias e a toda a família que me proporcionou a força necessária para que eu chegasse até aqui. Um grande beijo a todos. Gostaria ainda de três últimas evocações. Ao Guilherme e Rafael, meus netos maravilhosos, os lindões do vovô, tenho certeza de que teremos mais tempo para brincadeiras e estripulias. Ao Daniel e Amanda, meus filhos, meus orgulhos, minhas estrelas guias, por me haver escolhido e me distinguido com a honra de ser seu pai nessa existência. Eu amo muito vocês. Voltando-me para a minha esposa, Vera Lúcia, meu amor, minha paixão, e escalando superior, esclarecendo que o superior é pelo nível de vibração espiritual, jamais pela condição de enquadrante. A você, minha vida, todo o meu carinho e eterno amor. Te amo muito. Ao desembarcar nesta última parada, com um azul que jamais deixará de estar em mim, desço com uma mala de mão muito maior do que a que embarquei, por tudo que colecionei. por sorte, a tecnologia evoluiu e inventou rodinhas para as bagagens atuais, o que me permitirá levar muitas histórias bonitas da gloriosa Força Aérea Brasileira. E onde quer que os bons ventos ainda me permitam chegar. Muito obrigado. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL